E por que você não voltou para o Brasil? Porque eu realmente tinha, assim, a fé que eu ia conseguir criar a Giovana aqui sozinha sem precisar do meu pai, entendeu? Sem precisar da ajuda dele. E nisso, assim, eu comecei a, literalmente, aí eu consegui o documento americano. Calma que a gente faz, vamos lá. Nós casamos agora. Casamos. Controu o doido, casou. E doido mesmo. Foi amor ou você foi, tipo assim, útil ou agradável? Literalmente? Sim. Você quer que eu fale de verdade? Eu quero que eu fale o que for a sua verdade. Ele era tão doido que ele falou assim, Rê, ele era meu amigo e acabou sendo meu marido. E ele disse assim, Rê, eu vou te ajudar para você ter esse documento, porque você tem uma filha para cuidar, você precisa disso. E você me ajuda. A gente, juntos, nós vamos conseguir vencer. Porque eu vejo que você é guerreira. Ele era brasileiro? Não, americano. Só que o casamento durou, assim, muito pouco tempo, sabe? Porque nesse inteirinho, como eu falo para você, eu... Nesse inteirinho, da Minerês, o que é inteirinho? Não, inteirinho é Minerês. Nesse tempo? Durante esse tempo que a gente ficou casado... Ah, esse aí se chama inteirinho. Eu me converti, é. Eu estava, assim, muito vazia. Eu não me via mais como mãe pegando a minha filha, levando a babá e indo passear, curtir balada. Eu comecei a buscar a espiritualidade, eu comecei a buscar um pouco mais. Porque você foi para a zoeira. Não zoeira, você é uma menina jovem, bonita, sozinha. Eu tentei, né? Eu tentei. Eu lembro de várias vezes, eu com as amigas no lugar, assim, e eu tinha acabado de deixar a minha filha no babysitter, que é a babá aqui, né? E elas falaram assim, ué, cadê a Rê? Cadê a Rê? Quando me procurava, eu já estava buscando a minha filha na babá. Gente, não é para mim. Desculpa, eu estou preocupada com a Giovana. Por quê? Porque eu não me sentia mais pertencente. Eu acho que nós, seres humanos, a gente só é feliz quando a gente tem um senso de pertencimento. Entende? Eu acho que a melhor resposta para a sua pergunta, por que você não foi embora, Rê? Eu vou te dizer, Paulo. Desde os 15 anos, quando eu escolhi, de presente de 15 anos, vir para os Estados Unidos, eu sempre quis morar aqui. Eu sempre me senti pertencente a esse país. Eu não me vejo mais, entende? No Brasil. E não é hoje. Eu nunca me vi. Eu era daquelas, assim, festa ou viagem para os Estados Unidos? Viagem para os Estados Unidos. Eu não quero saber de festa. Então, assim, estar nos Estados Unidos, para mim, era um sonho. Por mais sofrido que estava sendo para mim. Entende? Eu gosto da língua. Eu gosto da cultura. Eu gosto do lugar. Na época, gostava de frio. Na época, agora... É, fiquei 20 e poucos anos lá na neve. 12 índices de neve. Então, peraí. Calma, vamos lá. Deixa eu focar aqui. Senão a gente estava perdendo. É o TDAH que chama? Como é que fala? TDAH. O TDAH dela está doido aí. Vamos lá. Ele também tem, tá, gente? Ele está me denunciando, mas ele tem. Deixa eu falar. Casou. Aí foi morar junto ou não? Sim, mas não deu certo. Levou a Giovana junto. Sim, eu e o Giovani. Durou muito pouco tempo. Durou pouco tempo. Me separei. Um ano? Três meses? Menos. Tá. Aí, quando você se separou, você foi fazer o quê? Nos separamos, mas continuamos amigos, tá? Ele era muito sem juízo. Ele quis ir para o Havaí para fazer o exército. E eu não queria. E aí nós nos separamos. E ali eu comecei a minha jornada de fato, trabalhar firme, cuidar só da minha filha. E aí você falou assim, daí você se converteu. Você encontrou a igreja. E aí você encontrou Jesus lá. E da doidinha falou, agora eu vou endireitar. É, não era bem doidinha. Eu era assim, tipo, eu nunca havia sido criada num padrão cristão de ter realmente, assim, coisas que eu faço e coisas que eu não gosto. Eu não tinha muita seletividade, sabe? Eu estava em todo lugar. Eu encontrei a minha tribo. Eu posso dizer que estar ali junto da igreja, do povo de Deus, eu encontrei amigos, eu encontrei pessoas que foram maravilhosas para mim. que verdadeiramente, eu posso dizer assim, foram usadas por Deus para me erguer a mão mesmo, sabe? Dizer para mim, olha, você não está sozinha, entende? Tem um Deus que te ama, tem um Deus que cuida de você, tenha fé. E isso foi me levando durante toda a minha história. Ali houve realmente uma virada de chave para mim. E você estava dizendo, o que você fazia antes? Eu nunca tinha trabalhado. Nos Estados Unidos, eu já fiz de tudo. Né?